Galerinha do YouTube, se eu trazer um vídeo, se eu trazer um aviso, não vou gravar vídeo hoje porque estou com a minha tia, eu vou dormir aqui dois dias, esse já é o primeiro dia, eu acho que eu nem vou gravar a outra manhã, nem a outra eu acho, então já é um aviso, deixa o like e se inscreve no canal, e olhando pro lado, uma louca.